Música Boa tarde pessoal, nós estamos aqui com a Dona Marisete e o seu Mário de Melo e nós vamos conhecer um pouquinho da história deles hoje Dona Marisete, como é que a senhora conheceu o seu Mário? Mas eles vieram morar pra cá e nós nos conhecemos Quantos anos? Quantos anos eu tinha? É, quantos anos faz isso? Isso faz... Nós namoramos uns 10 anos, eu acho Ele te enrolou todo esse tempo? Não, quando eu vinha morar pra cá eu tinha uns 15 ou 16 anos E ela tinha uns 15 anos pra 16 também E daí ela brincava de casinha no potreiro Pode responder que tudo é verdade? Ela brincava de casinha no potreiro e eu passava lá e ficava muito quenteando Já gostava dele? Daí nós saía jogar bola e saía, as moças saiam juntas Daí foi assim que começou meu namorado E quando vocês casaram, vocês já tinham comprado essa propriedade? Não, nós morávamos de agregado E como que foi essa lida de agregado? Quantos anos? Depois de casado Nós casemos No segundo ano eu já comprei Essa propriedade aqui, né? Três arquivos Sete hectares e pouco Só que daí não tinha casa, né? Estava varendo pro pai dela Daí casou um irmão dela Daí o irmão dela ocupou a terra Daí devolvemos a terra Daí vim morar nessa casa aqui Que tem essa casa de madeira Que é ali embaixo do meu primo O Nelson Felipe E daí eu trabalhava na terra do Nelson Felipe E trabalhava na minha terra Daí comprei a casa dele Daí foi no ano Acho que em 90 Quando nós casemos mesmo Nós fomos morar na terra do Antônio Galupo Sim, na terra do Antônio Galupo Mas isso depois, né? Foi indo depois Fiquemos dois anos Depois que casemos Nem Daí comprei uma terra A primeira terra Essa área de cá aqui Daí depois Quando Foi no ano 1999 Acho que foi, né? Daí eu comprei a casa Daí trouxemos aqui 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 em cima Daí No ano 2000 Daí eu comprei Essa outra área de terra aqui Daí comprei Comecei a plantar fundo Daí comprei Essa outra área Que é emendada Era dois irmãos Daí faz De lá pra cadena Já tinha A Marluce E a Marisette Boa tarde Bom dia Boa noite Não sei que hora Você está me assistindo Eu estou aqui Na propriedade do seu Mário E da dona Marisette de Melo No interior do Oeste Catarinense Tive a grata Surpresa Ao ver quanta beleza eles têm E o quanto eles têm De conhecimento Principalmente Com relação aos Mel de Jatei Vou fazer um convite especial Pra vocês Se vocês estiverem gostando Do canal Eu tenho procurado fazer Com todo amor e carinho De mim Para vocês Deixem seus likes Assinam o nosso canal Afinal Vocês É que me direcionarão Pro caminho Que eu estarei caminhando Eu ia fazer um guri Eu ia dar um guri E não deu Deu Ela também Acabou vindo os netos Lá em casa Veio três meninas Daí na hora de vir os netos Veio uma menina também E aí O nosso Ficou o Mico E os meus cachorros Em casa Deu Homens lá Mas que nada Depois vem os genros Daí a gente assume Como filho Bem legal No início Vocês plantavam o que? Primeiro Quando eu casei Era milho Feijão E soja Quando eu casei Mas era bem sofrido Nós clareávamos O dia lá na roça É Desde ali Ela sempre trabalhou Com o senhor? Sim Mesmo grávida? É Trabalhou Quando a primeira menina Ela tava nos dias Ter nenê Ela Acho que já tava arrancando Feijão, né? Trabalhei de dia De noite Toquei Corei Fiquei em hospital A primeira Foi bem rápida Uma segunda Foi mais rápida ainda Cheguei lá Já quase tinha ela E a escolha dos nomes Então ficou por conta do pai? Sim E a terceira Mais rápida ainda E daí Como é que ficou os nomes Então, pai? A primeira Eu já tinha o nome Na mente Já por causa De uma novela Que tinha Uma atriz Que era Com o nome De Marluce Daí eu já gravei E disse Esse nome Eu vou apanhar Porque daí Era que nem o meu nome E o nome dela As iniciais Daí Escrevi Achei esse nome Marluce Apanhei Daí da Marizane Já tinha também Achado o nome Da Marizane Daí o irmão dela Põe o nome De uma menina Marizane Só que da dele Acho que é um pouquinho Mais velha Do que a Marizane Daí Mas é que eu Eu já tinha excluído O nome Eu disse Eu vou apanhar Esse nome Marizane Que daí Ficava bem parecido Também com o meu nome E o nome dela E daí Da Marluza Eu já excluí Também Que daí Naquele tempo Não fazia Corre para ver Se tinha Era guri ou linda Sim Não tinha O pré-natal Direitinho Não tinha Ultrassom Daí Da Marluza Nasceu no ano 2000 Era eleição Na época eleição Era meio de outubro Veio o Plínio Coisa O Plínio Me disse Para mim Olha Maria É um guri Ele me disse Pelo jeito dela Ele disse É um guri Só para Criar Expectativa Mas o senhor Sabia que era menina Eu não sabia Mas só que Para mim Viesse o que viesse Sim com saúde Eu sempre pensei Assim Vem com saúde Não tem problema nenhum E o casamento Como é que foi Foi tipo legal Lá com o padre Com festa Como é que foi isso Foi Nós casamos Com uma ministra Nosso casamento Foi uma ministra Que fez Uma ministra Eucaristia Mas foi tudo Com o padre Feito Coisa Tudo Dado os nomes Com o padre Tudo Daí tinha essa ministra Que se criou Nasceu E se criou Lá perto da casa deles Daí ela morava Na linha Santinho Nos Tafarela E daí Nós convidamos eles De padrinhos De casamento E daí ela fazia O casamento nosso Na igreja Essa ministra Ela é conhecida E daí ela fez O casamento Da igreja E depois fizemos O casamento civil Que fazia No mesmo dia Daí depois Não ele veio ali Ele veio Ele almoçou ali Era um tal De escrivão Um Renato Um Tunis de Mello Não sei se tu conheceu Um gordão Que morava no canal E o casamento Por ser pobre Meu casamento Foi aí Festão Foi feito risoto Foi feito risoto Mas ó Com bolo tudo Direito a foguete E tudo O pessoal soltaram Eu nem sabia Que ia ter isso aí E quantas pessoas Tinha na festa Ah tinha um bom pouco E não sei quantas pessoas Não me lembro Mas tinha em torno Acho que umas 60 pessoas Tinha do meu lado Tudo Minha família Do lado dela Pra cima da linha feliz Ali que tem aquela curva Que se matou as moças Ali Daí ele fazia Nós ir na bodega Vender os ovos Pra comprar cachaça Pra ele E daí ele dizia assim O meu irmão Mora ali embaixo O meu irmão ia junto Daí ele dizia assim Pra nós Vocês compram A cachaça Pra mim E o resto Eu compro em caramelo Aquele tempo Era aqueles doces Enrolar com papel O que sobrar Compra de caramelo Daí eu ia na bodega Comprar Vender o dito ovo Pra o nono E comprar Não ia Eu não queria Daí o meu irmão ia Mas o meu irmão Já sabia O que vinha em troca Os dito caramelo E daí o meu irmão Mora ali E daí esse meu irmão Tá de prova Pra contar E daí só com o nono Era assim Daí ele juntava ovo Pra vender Pra comprar cachaça O meu nono era assim O pai da mãe E a cachaça O senhor não quer Pro senhor Nem pra ninguém Então Tem aí Toma Nós tomamos Alguma vez E eles fizeram Com mel Caipira Com mel Mas não Eu tenho vontade De tomar Toma Assim Mas é só Aquela ocasião Ali depois Não quero Porque o meu pai Também Me demoreu Por causa De problema De cachaça De cigarro O pai dela Também E aí E é isso aí Pra mim Não me faz bem Não quero Não adianta Então Como é que é A história Da sua saúde Ah Temos probleminha Eu tenho que ir detrás Ninguém vai pra mim E daí Como é que é No ano 2019 Eu só vou contar Por cima Pra trás Vou deixar No ano 2019 Quebrei a clavícula Como? Deixa eu ver Jogando bola Aqui Tive que fazer Servir Depois de 13 dias Que a clavícula quebrada Eu fiz servir Daí Agora Daí Começou a me dar problema Faz uns tempinhos pra cá Começou a me dar uns problemas No outro braço Daí acho que De eu ir Quebrar a clavícula Desse lado Eu estourei E tenho 40% Do pendão Desse aqui Estourado Daí agora Dia 9 de março Fui fazer As coisas Ultração As coisas lá Aquelas Coisas de imagem Rápida Constatou que tenho 40% Já quebrado Desse aqui Daí estou fazendo Estava tomando uns remédios Pra acalmar a dor Daí agora Segunda-feira Eu começo uma rotina De exame E como é que é A história dos dois câncer Que o senhor falou Daí tirei Daí O ano passado 2021 tirei Mais dois câncer De pele Um aqui E um aqui Esse daqui Já era mais complicadinha Mas o senhor usa Protetor Solar Alguma coisa Agora Comecei a usar Agora do ano passado Pra cá Comecei a usar Estou me cuidando Me cuida o sol Também parei de trabalhar Muito no sol quente Porque Só me compliquei Com as coisas da saúde E agora Essa semana Eu tenho Um feixe De papelzinho Cada dia Cada dia Eu vou ir Num lugar Que eu tenho que ir O senhor vai ser revirado Aquele papelzinho Eu vou pinchar fora Pro dia seguinte Ter um outro papelzinho Vai ser revirado De ponta cabeça Sim Mais um monte de desobes Tem que ir fazer Não adianta Tem que ir fazer Desde pequenininha Eu tinha Acho que Doze anos Eu tentava criar Criava Tipo Três, quatro Caixinhas E memoria Tudo Eu não sabia Pegar E daí Comecei Eu tinha Acho que Umas Doze Caixinhas Daí eu falei Com a Marlene Boniatti E a Anja Da CEDESC Daí elas Disseram assim Quando apareceu Uma olada Pra tu fazer um curso Nós te avisemos Nós te encaixemos Daí Coisaram Esse curso Que é através Do SEBRAE Tem na nota Ali do leite Vem Tanto por cento Pro cenário Que tu Desencaixa os cursos Daí Eu fui fazer O dito curso Dia 23 Dia 24 O dito curso Eu tinha Na época Eu tinha Acho que uns Dez Oito Dez Enxando Era o que Mais Lá no curso Que Pessoal Mas eu Fui pra fazer O curso Pra Porque tinha gente Que foi lá Pra comer carne Tá Mas o senhor Foi pra fazer O curso O senhor Já tinha Algum conhecimento Em cima disso Foi bom Pro senhor Ter feito Esse curso Agregou Muita coisa Pro senhor E o que O senhor Aprendeu Nesse curso Diferente Daquilo Que o senhor Já fazia Aprendi Que é assim Que antes Eu ia Na hora De meio Dia Criar Pra tirar E na hora De meio Dia Não se vai Tirar Os enxames Tipo Na natureza Eu ia Na hora De meio Dia Na hora De meio Dia Não se vai Tirar Dia de chuva Não se vai Tirar Eu ia Também Dia de chuva Deve Dia de chuva Também Não se vai Tirar E daí Assim Eu fiz Eu fiz O curso Acho que Faz uns Vinte anos Que eu fiz O curso Ainda Eu não aprendi Tudo Que era Pra aprender Mas com a lida O senhor Conseguiu Observar mais Coisas E aprender Mais coisas Consegui O que o senhor Percebe Que com o tempo O senhor Foi descobrindo Porque tem algumas Coisas que é só Fazendo Que a gente Descobre O que o senhor Observou de diferente Lidando com os enxames Aprende muita coisa Cada vez Que tu vai Coisando Tu vai aprendendo Cada vez mais E uma Que nem Tipo O que eu aprendo Eu posso ensinar Para os outros Esse aqui Está aprendendo O Marcelo Está aprendendo Uma coisa Que eu tirei Para mim E eu estou conseguindo Passar para os outros Não é Que nem eu digo Para um monte de gente Não cobro de ninguém Para ir ensinar Fazer Não cobro de ninguém Porque eu não paguei nada Para fazer o curso Vou nas casas Fazer para o pessoal Eu vou com a minha moto Levo meus apetrechos Vuntos Não cobro de ninguém Porque Para mim Tipo É um esporte Tu está ali fazendo Tu se dedica ali Para Tu gosta Do que tu está fazendo E o que o senhor faz Na verdade A gente já está gravando O vídeo A coisa está indo Mas o que o senhor Faz hoje Como é que o senhor São enxames De mirim Então Quantos enxames O senhor tem hoje Agora tem um pouco Não tem muito mais Acho que em tudo Eu tenho em torno De uns 50 enxames Essa semana Até estava dando Umas contadas Deve ter uns 50 enxames Mas teve época ali Que eu tinha mais de 300 enxames E desses 50 enxames Quantos quilos de mel O senhor consegue tirar? Dá para tirar um pouco Eu tirei Agora eu tenho bastante Renovei Enxame novo Tudo enxame novo Eu tirei esse tempinho atrás Ali 3 enxame Deu 3,900 gramas Só no litrão Daí tirei mais 3 enxames Deu mais 3 quilos Daí eu di um quilo Para cada uma das filhas Para as crianças E qual é o valor hoje De mercado Do quilo de mel de mirim? Eu vendi Agora Essa semana Eu levei para a enfermeira No posto lá A 50 real Enxame Ou quilo Nem pichinchô Nós fomos lá fazer a vacina Daí ela me pediu Daquele melzinho Eu sempre vendia para ela Daí ela me pediu Mais Tu não consegue aquele melzinho Daí eu tinha o litrão ali Daí eu disse Eu vou arrumar para ela Daí ela me arrumou Um pote de sorvete Eu disse para ela Mas dá mais E daí ela disse Dá 800 gramas O pote de sorvete Dá 800 gramas Daí eu disse Mas dá mais de um quilo Eu disse para ela Daí Ela passou Coisa Álcool No pote Para não ter problema No covid Passou Daí eu vim Arumei o mel De noite E pesei de um quilo e meio E eu levei Segunda De tarde Não sexta De tarde Eu levei Estava com palestra Lá da Secretaria Da saúde E eu entreguei Para um piá Que mora ali Que é meu conhecido Eu entreguei para ele Daí segunda-feira Eu fui lá Para pegar os meus exames Coisa Daí ela veio lá Me pagar Eu cobrei só setembro Era 75 Eu cobrei setembro Daí eu disse para ela Assim Nem seria de cobrar Porque a enfermeira O que ajuda a gente O que eles se dedicam Atrás da gente De coisa Nem seria de cobrar Daí ela disse Não Ter pago Com gosto Porque não arruma Sim E aqui na propriedade Na sua propriedade O que mais o senhor faz Além de mexer com os mirins O que mais que o senhor mexe Aqui o senhor A sua esposa É Vaca de lei Vaca de lei Direto Dia a dia Todo dia E eu lido também Com coméia de abelha Coméia de abelha Abelha com ferrão Abelha de ferrão Daí eu lido com Abelha de ferrão Daí essa eu tirei Semana passada E tirei essa semana Também Daí Eu costumo sempre dizer Assim Quando eu estou estressado Eu devo lidar Com a zagueia Daí o senhor Se acalma um pouquinho Levando umas ferroadas Não Daí tu fica ali Tu se concentra No que tu está fazendo Tu esquece Os problemas Tchau 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 Tchau